Boa noite, então, a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Mostra Técnico-Científica 2021. Vamos dar início à sessão 1 da área de Ciências Exatas e da Terra, nível graduação de trabalhos oriundos de disciplina. A sessão está sendo gravada e a pós será publicada no canal oficial do FRS Campos Bento Gonçalves no YouTube. Aos que não me conhecem, me chamo Luciana Berne e irei mediar essa sessão. Saúdo todos os autores, co-autores aqui presentes, coordenadores dos projetos, bem como os avaliadores dessa sessão. Roberta Schumatz, Dereck Soares do Amaral, Rafael de Carvalho Barbosa e Wagner Wade Rodrigues. Peço que deixem seus microfones desligados e só os liguem quando forem se manifestar. Conforme constante no edital retificado, primeiramente será apresentado o vídeo do trabalho e após será aberto um período máximo de 10 minutos para a argüição da banca e comentários do autor. Importante mencionar que a transmissão dos destaques das categorias será transmitidas na segunda-feira, no dia 15 de março, às 18h30. O primeiro trabalho então dessa sessão tem como autor, o Emanuel Orlandi, e com o título Educação Financeira dos Anos Iniciais, uma proposta de ensino durante a pandemia do Covid-19, orientado pela professora Fernanda Zorzi. Peço atenção aos avaliadores Roberta Schumatz e Dereck Soares do Amaral para o preenchimento da ficha correta. Irei compartilhar o vídeo então do trabalho agora com vocês. Olá a todos e a todas, o Manuel Orlandi, e hoje vou estar apresentando então o trabalho titular Educação Financeira nos Anos Iniciais, uma proposta de ensino durante a pandemia do Covid-19. Então, eu fui orientado pela professora doutora Fernanda Zorzi. A proposta então se deu por conta do estágio supervisionado nas modalidades de ensino, e a modalidade escolhida foi os anos iniciais do ensino fundamental. Nesse estágio, então, ele ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Minela, que se encontra no município de Farroupilhe, e a turma escolhida foi então no terceiro ano do ensino fundamental. A professora titular da turma era a Alana Morali, e a orientadora então foi a Fernanda Zorzi. Essas observações em sala de aula, elas foram feitas no contexto pré-pandemia, e o conteúdo, o eixo temático, né, que foi escolhido foi a Educação Financeira e a Matemática Financeira. Bom, sobre os objetivos de estágio, os conteúdos e fatos que foram escolhidos foi o Sistema Monetário, que foi o foco dessa proposta, né, por conta até da pandemia, que a gente teve que, não pode abordar todos os conteúdos que tinham sido propostos anteriormente, no plano de ensino que foi, nos planos de aula, aliás, que foram elaborados anteriormente, esse contexto de pandemia. A composição de valores, o agrupamento de cédulas e moedas, a soma e a contagem de valores, as trocas de valores entre cédulas e moedas, valores monetários, compra, venda e situações, esse problema, os exercícios de fato. Bom, a proposta foi organizada em quinzenas, né, no caso, eu participei da décima primeira quinzena, que foi do dia 19 de outubro de 2020 a 30 de outubro de 2020, e nesses planos de aula, então, inicialmente eu me apresentei, né, como sendo professor estagiário, que fez observações com eles lá em sala de aula, para relembrar eles, que eu estaria, então, assumindo essa quinzena, e na primeira aula de cada quinzena, então, eram disponibilizados os gabaritos da quinzena anterior, basicamente essa era a primeira aula. Bom, a escolha do conteúdo, então, se deu por conta de algumas leituras que eu fiz, né, e, então, encontrei a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a TEC, né, de março de 2020. Nesse mês, houve o maior índice da história, né, no momento da pesquisa de endividamento e inadimplência no Brasil, mas ainda, né, me motivou a estar estudando um pouquinho mais sobre a matemática financeira. E, além disso, né, baseado na Cássia Daquino, que é uma das referências que eu achei bem interessante sobre a matemática financeira, educação financeira infantil, juntamente com o CERBASE, ela afirma que começar cedo, de forma correta, educar os filhos sobre o dinheiro, pode estar diferenciando, então, um milionário de endividado. A proposta foi organizada em planos de aula, né, em diários aqui, e nesses planos de aula, então, era abordada a rotina, né, todos os conteúdos que seriam vistos nessa aula, e depois, então, algumas orientações sobre como deveria ser realizado o estudo. A primeira aula, então, como dito eternamente, foi a apresentação, foi indicada uma leitura sobre o texto Origem do Dinheiro, atividade de envelope, que eu vou estar explicando no próximo slide, e um caça-palavras com palavras-chave do texto lido anteriormente. Essa atividade, ela consistia, basicamente, né, em estar analisando os aspectos da nota, fazer a pintura e responder esses questionamentos que haviam na frente do envelope. após realizar todas as atividades, eles deveriam estar colando no caderno em envelope. A segunda aula foi sobre a evolução do dinheiro no Brasil, algumas situações em que o dinheiro era utilizado, como é fabricado o dinheiro no Brasil, então, o texto, ou, aliás, o vídeo, do canal Manual do Mundo, que abordava o processo de fabricação na Casa da Moeda. Além disso, né, foi proposto que eles construíssem um cartaz com os valores do sistema monetário brasileiro, conforme um modelo que foi disponibilizado no plano de aula. Além disso, né, teve a linha, a linha do tempo, da evolução do dinheiro no Brasil, que proporcionou que eles tivessem trocas, trocas de conhecimentos com os pais deles, enfim, responsáveis pelos alunos, e alguns também, na avaliação, relataram que os pais tinham essas notas e que chamam muito a atenção deles. A terceira aula foi sobre retirada e acréscimo de valores, algumas atividades de simatização, e atividade evolutiva. A quinzena, né, ela nos solicitava que fossem pelo menos duas atividades devolutivas, e nessa terceira aula, então, foi a primeira. Aqui está um recorte da primeira atividade devolutiva, que era a respeito do que foi estudado lá na primeira aula, e mais alguns conteúdos também vistos. A quarta aula foi sobre equivalência de valores, mais algumas atividades, o estudo sobre o que é o troco, algumas atividades no livro didático, que a professora Alana estava utilizando com eles, e uma indicação de leitura, que tem o título, né, como se fosse dinheiro, da Ruth Rocha. Já a quinta aula teve mais uma atividade devolutiva, uma indicação de jogo e avaliação do estágio. Aqui está o jogo, né, que eu indiquei para eles, que eles deveriam estar realizando a operação com as moedas, e arrastando a figura, no caso, parte da figura, no resultado correspondente. E após toda a resolução, montaria a figura. Sobre os resultados, a gente teve, então, uma média de acertos da turma de 82% nas atividades evolutivas, e essa razão, ela se apresenta pelo número de acertos da turma dividido pelo número de questões que lhes responderam. Além disso, né, tive uma contribuição à docência, né, por, de fato, estar aplicando as aulas com os alunos, após as observações em sala de aula, mas com toda a readaptação que teve que ser feita por conta da pandemia, mesmo assim, possibilitou uma grande troca de experiências entre mim e a professora, né. E, além disso, a lição de como lidar com situações diversas, por conta de, novamente, né, de toda a reestruturação que teve que ser feita das atividades que seriam propostas num contexto presencial. Além disso, a vivência de como ocorre o ensino da matemática desde os anos iniciais, conhecimento do sistema escolar na prática, o reconhecimento por parte dos professores responsáveis e estudantes, que relataram bastante na, nas avaliações que voltaram para a escola. E aqui está, então, um, alguns relatos dos alunos sobre os meus questionamentos na avaliação. Então, a aluna A se sentiu interessada pelo conteúdo, ela cansou, mas aprendeu muito, pois avaliou que eu fui um bom professor. Já o aluno B, ele relatou que as atividades e explicações, elas foram muito boas, e que estavam, realmente, gostando muito das atividades de matemática. Aqui os referenciais teóricos que eu utilizei, né, e obrigado pela atenção. Obrigada, Emanuel, pela participação, pelo nível do envio do vídeo. Então, agora a gente parte para os 10 minutos de arguição por parte da banca, e passo a palavra, então, aos avaliadores, o Dereck e a Roberta, por favor. Pode ser a Roberta primeiro, pode ser Dereck. Pode, primeiro as mulheres. Boa noite. Emanuel, eu gostei do teu trabalho, achei bem interessante o assunto, e acho que é bem relevante, e eu tenho algumas colocações para fazer. Parabéns pela tua apresentação, pela gravação do vídeo, achei que ficou bem claro, muitas das dúvidas que eu fiquei lendo o resumo, elas foram esclarecidas na apresentação, no vídeo. Eu achei que no teu resumo faltou colocar, embora o resumo já foi avaliado, mas eu acho que se você fizer novamente outro resumo, dá para colocar o tempo de estágio. Qual que foi a carga horária? Desse teu estágio? Realmente, essa é uma informação importante, e acabou faltando na hora de fazer o relato. Sim, e qual que foi a carga horária? Ah, se não me engano, foram 20 horas. Isso, então acho que é importante, embora o resumo já tenha, já foi avaliado, mas é importante colocar, até também faltando na tua apresentação. Achei que na tua metodologia também faltou colocar que o conteúdo foi trabalhado em cinco aulas. Eu vi que você dividiu esse conteúdo em cinco aulas, e com a tua apresentação ficou mais claro que foi dessa forma. Eu gostaria de te perguntar se todas as aulas foram em material impresso, não teve um encontro síncrono? Isso foi por conta da metodologia que foi... Está dando para o que está bem? Sim. Foi após várias reuniões que aconteceram na escola, eles optaram por, em vez de ter encontros síncronos, dessas atividades, por exemplo. Foi todo elaborado o plano de... Planos de aula, e era enviado, então, para o e-mail dos responsáveis, todo o plano de... Planos de aula, e eles poderiam estar acompanhando essas atividades, todas as instruções, digamos assim, com esse plano de aula que foi disponibilizado no e-mail. E, além disso, toda a quinzena era disponibilizada, enfim, numa pasta, né? Que era o que os responsáveis deveriam buscar na sala, na escola. E aí, todos os materiais, por exemplo, impressos, outros materiais que eles utilizariam em casa para realizar as atividades, eles... Era disponibilizado pela escola, e eles deveriam buscar. Mas, as instruções, tudo isso era realizado, escrito, né? Enviado pelo e-mail. Não teve realização de encontros síncronos e fatos. E como que foi a participação dos alunos? Porque a gente trabalha, né? No IFE, no modelo de aula síncrona, e mesmo assim, a gente encontra dificuldade de comunicação, e eu fiquei pensando, terceira série, só material impresso, tem que ser um material muito bem descrito do que você tem que fazer com muita instrução. Então, qual que foi a maior dificuldade para você adaptar um conteúdo que seria trabalhando de forma presencial? Eu acredito que é bem diferente de trabalhar de forma remota. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou, Emanuel? Sim, admito que foi realmente um desafio, por conta que eu tinha já realizado todo o planejamento logo no início da pandemia, para ser, esperando que realmente fosse passar rápido, para poder ter as atividades todas em sala de aula, até porque eu fiz as observações antes da pandemia. Quando a cabeça, as observações, começou a pandemia, eu tive que estar adaptando todos os meus planos de aula, que tinham várias atividades interagindo com os alunos, inclusive, a construção desse cartaz seria num papel pardo, que todos participarem juntos, e muitas mais atividades que seriam interagindo com eles, né? E, após várias discussões com a professora Alana, a gente teve que adaptar isso para o... como a escola optou, né? Com as instruções todas em arquivos, né? Então, tinha que ser bem descrito para os alunos e os pais, responsáveis, enfim, poderem compreender e estar realizando todas as atividades e, quando fossem devolutivas, né? Estarem retornando para a escola. Mas foi realmente um desafio, porque eu, pelo menos, nunca tinha participado de uma aula desse jeito, e, então, por não conhecer também tantos anos iniciais, e ainda mais nesse contexto, foi bem desafiadora. Mas, acredito que obteve sucesso. Sim. Eu acho que pela tua apresentação, pelo que você apresentou, e também o material, né? parece que foi desafiante, né? Como tem sido o ensino remoto. Mas, parabéns pelo teu trabalho, e boa sorte nos próximos estágios. Tem outros? Tem. Isso. E eu acho que vale essa experiência, eu acho que vamos longe ainda em ensino remoto, e fica essa experiência, né? na tua formação. Bem antes da nossa formação, eu tenho formação, sou licenciada, né? E agora eu tive que aprender, estamos todos os professores, né? Aprendendo muito com o ensino remoto. Então, parabéns para ti, Emanuel, parabéns para a Fernanda, que é a orientadora. Eram essas as minhas colocações. Obrigada, Roberta. Faça a palavra, então, ao Dereck, por favor. Primeiro, queria parabenizar o Emanuel e a orientadora, a professora Fernanda. O tema escolhido eu achei bastante interessante, porque a educação financeira é talvez um pouco negligenciada, pelo menos na minha época, né? De aluno de ensino médio e fundamental, e hoje em dia ainda eu acho que ela é um pouco negligenciada, a educação financeira, e é bastante interessante já tocar no assunto com alunos de terceiro ano do ensino fundamental. Achei bastante interessante a escolha do tema. Pelo que eu entendi, a educação financeira já vinha sendo trabalhada, Emanuel, e você escolheu apenas o tema da sua quinzena, não é isso? Na verdade, ela seria trabalhada, só que até a proposta foi trabalhar um pouquinho mais de conteúdos além do sistema monetário, mas por conta da redução, né? E para os alunos conseguirem realizar todas as atividades, foi dado foco no sistema monetário de fato. Não foi abordado mais tantos conteúdos da educação financeira com eles, além do sistema monetário. A ideia era trabalhar mais temas ainda do que o sistema monetário. E o tema da décima primeira quinzena, que foi a sua, foi relacionado com endividamento e no contexto da pandemia foi bastante importante. Foi você mesmo que escolheu, já pensando nisso, ou calhou de ser interessante? Na verdade, sim, eu sempre gostei da matemática financeira, já tinha em mente que eu gostaria de estar trabalhando na educação financeira, e aí o que me motivou mais a pesquisar sobre, e realmente estar utilizando a educação financeira como tema, foi por conta de algumas pesquisas que eu fiz, até por conta do trabalho que eu faço estágio no setor financeiro, e lido um pouco com essa parte de inadimplência, e aí foi o que me motivou a estar pesquisando, e encontrei essa pesquisa de endividamento, e nesse mês de março teve o pico, foi logo no início da pandemia, que foi o maior, o recorde de inadimplência do Brasil. E ainda mais me motivou a estar abordando esse conteúdo. Eu achei isso interessante, e você detalhou na apresentação, não detalhou um pouco no resumo, porque o resumo também, o limite de palavras era bastante curto, mas foi bastante interessante, porque você conseguiu juntar o contexto que a gente está vivendo, bastante difícil, com a temática. A interdisciplinaridade é sempre importante, e eu achei bastante interessante isso. Uma das dúvidas, a dúvida principal que eu tinha, a Roberta já perguntou, que era com relação a quais as dificuldades que você tinha tido, principalmente por conta dessas atividades, elas não terem sido simples, mas você teve que passar as atividades para os alunos resolverem em casa, como, pelo que eu entendi, foi a escola que determinou que era assim, e aí você já respondeu, que a dificuldade principal foi essa, da distância, que você não imaginava ter. E os alunos, quais foram as dificuldades que eles relataram, as maiores dificuldades? Em algumas atividades devolutivas, eu vi que eles tiveram um pouquinho de dificuldade, mas nas demais atividades, eles não relataram, até inclusive tinha na avaliação, para eles descreverem qual foi a atividade que eles mais gostaram, como eles avaliaram o que foi o estágio para eles, se eles conseguiram compreender, e só em uma das atividades, agora que eu não estou recordando de cabeça, que eles relataram que tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas nas demais, ao ver deles, nas avaliações, ser bem tranquilo. Dificuldade de compreensão do conteúdo, ou da atividade em si? Da atividade. Ah, entendi. Era mais essa a minha dúvida, porque eu acho que também da Roberta, como a gente, como você estava trabalhando de forma assim, quando eles não tinham como de acessar e perguntar alguma coisa a você, sobre a atividade em si, sobre o que era para ser feito, ainda mais por serem alunos de terceiro ano, ainda muito jovens, e eu acho que serve de aprendizado, para você e para eles também, e para todos nós, que provavelmente, como a Roberta disse, a gente ainda vai, essa questão da educação à distância, ela ainda vai perdurar por um bom tempo, e a gente vai aprendendo. Eu acho que minhas considerações eram essas, e queria só desejar boa sorte nos próximos estágios. Obrigado. Obrigada, Dereck. Eu quero deixar os orientadores dos trabalhos bem à vontade, tá? Se quiserem comentar alguma coisa, sentam-se à vontade. Só abrir o microfone. Bom, passamos então para o segundo trabalho dessa sessão, que tem como autora a Eduarda Festa, e tem como título Ressignificação da Aprendizagem Matemática nos Anos Iniciais em Tempos de Pandemia, Sob orientação da professora Fernanda Zorzi também. Da mesma forma, peço atenção aos avaliadores Roberta e Dereck para o preenchimento da ficha correta. Agora eu vou compartilhar com vocês o vídeo da Eduarda. Eu me chamo Eduarda Festa e vou apresentar o trabalho que é a Ressignificação da Aprendizagem Matemática nos Anos Iniciais em Tempos de Pandemia, orientada pela professora Fernanda Zorzi. A introdução trata da contextualização acerca dos tempos de pandemia. A dança é o processo de ensino na perspectiva dos professores. Por meio do isolamento social, como forma de prevenção à propagação do coronavírus, o fechamento das escolas levou as crianças a estudarem em casa. Essa nova realidade inicialmente causou despreparo em toda a comunidade escolar, que aos poucos foi se adaptando e encontrando meios para minimizar as perdas e possibilitar os processos de ensinar e aprender nesse período. Ressignificação da família acerca da aprendizagem matemática escolar. A atual situação em comum o ensino remoto mostrou o quanto algumas famílias estavam afastadas da escola e do aprendizado de seus filhos. Ao terem que conduzir e auxiliar a rotina de estudos das crianças, os familiares puderam perceber a necessidade de estarem mais próximos e integrados do ensino-aprendizagem, das atividades propostas e metodologias adotadas, como também a comunicação e diálogo com os professores da escola é de extrema importância. Discussão sobre a importância de pensar sobre o novo normal no sentido de problematizar as potencialidades, sejam elas positivas ou negativas, decorrentes do isolamento social e fechamento das escolas, decorrentes da pandemia ocasionada pela Covid-19. Pensar como será um novo normal, como está sendo chamado o ensino pós-pandemia, é repensar o nosso papel enquanto indivíduos do planeta Terra. É refletir acerca da nossa própria existência humana e quais os valores, atitudes e ensinamentos queremos repassar aos nossos alunos. Além disso, há de se questionar como os educadores poderão construir seus conhecimentos, como fizeram no passado. Há crianças que se sentem temerosas e perdidas por conta de um vírus que nos fez recordar a nossa imortalidade. O objetivo é apresentar as reflexões realizadas na prática desenvolvida no contexto da atividade pedagógica não presencial, no estágio nas modalidades de ensino, no curso de licenciatura em matemática do campus Bento Gonçalves, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Oferta de uma oficina com propostas de ensino voltadas para a aprendizagem matemática no primeiro ciclo do ensino fundamental, na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular. A ação foi desenvolvida para um grupo de professores e uma escola da Rede Pública da Serra Gaúcha. A produção de dados se deu através da análise de impressões dos participantes acerca das estratégias metodológicas desenvolvidas, das mudanças ocorridas nos processos educacionais no período pandêmico e das expectativas para o ensino pós-pandemia na perspectiva da educação matemática escolar e da BNCC. A BNCC é um documento normativo que indica que as competências específicas da área da matemática que devem ser desenvolvidas a partir de cinco unidades temáticas, que são elas números, álgebra, geometria, probabilidade estatística e grandezas e medidas. A oficina O Diabo da Matemática foi inspirada no livro O Diabo dos Números. Com carga horária de 20 horas, teve por objetivo de discutir as especificidades de cada uma das unidades temáticas e apresentar estratégias pedagógicas próprias para os anos iniciais do ensino fundamental. O processo de formação continuada e as referências nos instrumentos de produção de dados foram analisadas na perspectiva da análise de conteúdo de Laurence Bardino e de referências do campo da educação e da educação matemática. As professoras participantes reconhecem que o retorno às aulas presenciais será acompanhada de uma ressignificação dos processos em função das atividades das diferentes experiências e aprendizagens que educandos e educadores tiveram no período também. Indicam que as propostas metodológicas trabalhadas na formação continuada, bem como as discussões realizadas, serviram para a reorganização de suas práticas. A origem é uma aproximação entre os professores em formação e os docentes que atuam nas redes públicas de educação básica como um modo de ressignificar a sua prática do ensino. A vivência da formação continuada possibilitou a adaptação dos jogos para alunos inclusos, a rotina dos professores em meio à pandemia, percebemos a dificuldade dos professores na adaptação aos meios tecnológicos, como, por exemplo, a gravação de vídeos e preparação dos materiais. A importância do uso de jogos para o ensino de matemática. Os jogos matemáticos desenvolvem o raciocínio lógico das crianças e suas habilidades, levam-las a considerarem a matemática como uma disciplina prazerosa e proporcionam a criação de vínculos positivos na relação professor-aluno e aluno-aluno. O uso das tecnologias como facilitador da aprendizagem matemática. Na imagem, a professora ensina matemática nos azulejos da cozinha e mostra que a educação é sempre possível. Considerações finais. A troca de experiências sobre o aspecto formativo enquanto professores e enquanto estudantes do magistério e ensino superior. Adaptamos a tabuada conhecida para uma tabuada interativa. A importância de uma aprendizagem significativa em matemática nos anos iniciais é uma etapa importante para o desenvolvimento matemático, o qual prevê o desenvolvimento de habilidades fundamentais, as quais auxiliam no aprimoramento do pensamento lógico-matemático. A Base Nacional Comum Curricular apresenta conceitos que os professores dos anos iniciais não dominam, como, por exemplo, Algebra e Probabilidade. Aqui temos alguns momentos da nossa oficina, o Encontro Síncrono e atividades que propusemos para realizar este curricular e trouxeram para a exploração em Geometria e Probabilidade, que é o Truchê. E uma visão geral do nosso site, com todos os jogos. Segue o e-mail para contato. Muito obrigada. Obrigada, Eduarda. Obrigada pela inscrição. Obrigada pelo envio do vídeo. Passa a palavra, então, aos avaliadores Roberta e Dereck. Seguindo a mesma ordem de antes, passa a palavra a Roberta. Eduarda, primeiramente, parabéns pelo teu trabalho e também parabéns para a Fernanda. Eu achei muito interessante essa formação que vocês realizaram e adorei o site, tá? E esse site, eu queria saber, Eduarda, se ele é um site para professores? Eu acessei o site, olhei as atividades postadas, seria um site para que os professores de matemática consultem? Ou esse site também serve para os alunos, vocês pretendem estender para os alunos um site que possa, que tenha essas atividades? A ideia foi a criação do site e a gente elaborou todos os jogos, né? Com esse intuito de passar essa experiência para os professores para que eles pudessem entender o conteúdo de uma forma diferente. Então, a ideia de início foi a criação do site para os professores. Mas a gente pretende continuar com o site. Eu achei o site muito interessante e eu acho que vocês devem continuar colocando material. Quem colocou, quem produziu o conteúdo do site foi vocês ou foram os professores que participaram do curso? Foi a gente. Sim. Seria interessante que os professores também pudessem contribuir, né? com as experiências deles para a construção do site. Mas bem legal a proposta, bem interessante. E que bom nesse caso, né? Nesse caso, a gente vê muito o ensino síncrono, né? Eu ainda estou um pouco impactada com o ensino impresso que a gente falou anteriormente do colega. e eu fiquei imaginando não é esse ensino como o síncrono já é muito bom, né? Ele já facilita muito e quando é material impresso parece que essa distância está longe e isso exige muito mais do professor, né? Mas quero parabenizar vocês e eu acho interessante continuar a divulgar esse site para que outros professores tenham acesso e também para que outros professores possam inserir conteúdo no site enfim, que seja uma fonte para os professores do ensino fundamental e ensino básico. E parabéns novamente. Obrigada. Obrigada, Roberta. Dereck, por favor. Gostaria primeiro de parabenizar a Eduarda, o Eliel que também participou do trabalho e a professora Fernanda, né? Que foi a orientadora. O trabalho foi muito bem feito e a ideia eu acho do site foi meio que um repositório para os professores de atividades que é os professores e as professoras que poderiam utilizar nas aulas delas, né? E a ideia que a Roberta falou de tornar o site que é meio que um repositório mais colaborativo para os outros professores poderem adicionar mais atividades é uma ideia bastante interessante para o futuro. porque ele deixa de ser só um repositório, né? Como eu disse e engaja mais as professoras. Eu gostei bastante do nome do site e já foi inspirado em um livro que eu não conhecia que é o Diabo dos Números mas o nome do site eu achei bastante interessante e instigante e o que eu queria saber as duas minhas perguntas do ponto de vista do que foi trabalhado entre vocês nos cursos no curso nas aulas, né? Nos encontros na verdade. O que é que as professoras elas indicaram que poderiam mudar nas aulas delas quando as aulas voltassem a ser presenciais? Quais as práticas que vocês conseguiram discutir no curso que elas pretendem levar para a sala de aula? Seria a introdução desses jogos? Seria a introdução de tarefas no meio online? No ensino à distância? Usar algum desse tipo de plataforma? As aulas por meio de reuniões usando o Google Meet ou alguma coisa do tipo? Na realidade o foco principal foi os jogos e os materiais mesmo assim elas adoraram a ideia dos jogos porque é uma proposta diferente de as crianças entenderem o conteúdo porque só na só na teoria fica mais difícil principalmente para a criança então mais seria a ideia dos jogos mesmo Entendi a matemática eu acho que talvez a disciplina mais propícia para o uso de jogos transforma uma disciplina que os alunos muitos deles acham chata em algo muito mais divertido e ela tem uma gama de possibilidades de jogos e eu acho que levar os jogos para a sala de aula não ensino da matemática é bastante interessante mas elas não 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 se propuseram a utilizar essas essas tecnologias de ensino à distância para o futuro né? Não 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 abordaram isso não não abordaram isso pelo menos a única coisa assim foi por exemplo a gente fez a proposta dos jogos mas teve bastante a troca de experiência de como adaptar esses jogos por exemplo para alunos inclusos sabe? então foi bem legal e você ainda vai ter algum estágio de docência ou já teve algum estágio? Não essa foi a minha primeira experiência mas vai ter algum ainda? Sim você pretende levar essas essas tecnologias como o Google Meet o Google Forms ou a produção do acho que foi no seu trabalho não tenho certeza a produção do glossário foi no seu trabalho também não foi? Foi pronto você pretende levar isso para as próximas experiências sua? Eu acho bem interessante até porque vem um momento que a gente está vivendo e a gente está aprendendo bastante com isso É o momento da gente ele meio que impôs a gente a gente se adaptar a isso então se você achou você achou proveitoso utilizar essas tecnologias? Sim mas acho que nada como é que eu vou explicar assim a aula presencial o professor aluno essa troca não tem o que substitui né Sim são na verdade as tecnologias elas complementam complementariam a sala de aula a troca mas se você pudesse levar para os próximos estágios essas tecnologias como uma forma de complementar o ensino eu acho que seria legal uma vez que a a experiência que você viveu com essas professoras ela foi bastante positiva né Sim É isso parabéns mais uma vez e boa sorte no futuro nos próximos estágios Obrigada Obrigada Dereck vou passar a palavra ao Eliel que levantou a mão por favor Eliel Boa noite eu juntamente com a Eduardo com a professora Fernanda nós elaboramos o website ali a ideia o porquê que os profs não quiseram usar muito tecnologia é porque muitas ainda não dominam todas as tecnologias nós tínhamos algumas professoras que não se adaptavam ou tinham medo de usar e daí quando nós mostramos a tabuada interativa nós até brincamos com a Fer que quando a gente aprendia no magistério que eu também fiz magistério era fazer com tampinha de garrafa a tabuada ou decorar a tabuada e quando a gente mostrou uma tabuada interativa mudou toda a vivência delas e o trouxê quem mostrou para nós foi o professor Diego em uma disciplina das APNPs que nós tínhamos metodologia de ensino fundamental com ele ele propôs isso a gente disse por que não trabalhar com as profs lá da educação básica assim como o glossário a Fer trabalhava com nós na disciplina a gente lê texto e escolher temas a gente disse então vamos para a BNCC e as profs construir também essa esses conceitos com eles acho que foi uma experiência que valeu muito a pena e sobre o livro eu trabalhava na biblioteca então quando eu li esse livro O Diabo dos Números eu disse esse é um tema que chama atenção porque o que seria o diabo dos números e conta uma história do menino que tinha medo dos números então trazendo para nossa realidade quantos meninos tem medo da matemática que sendo com os jogos eles não vão ter mais medo obrigado pelo espaço Obrigada Eliel pelas considerações Vamos dando início vamos dando continuidade então o terceiro trabalho desta noite tem como autor a Júlia Petróleo Tesser e o título Construção de Gráficos no Auxílio do Estudo da História Brasileira tendo como orientador o Lucas de Oliveira Contino peço atenção aos avaliadores Roberto e Dereck para o preenchimento correto da ficha correta de avaliação Olá eu me chamo Júlia Petróleo Tesser sou estudante do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal Campus Bento Gonçalves e venho apresentar o meu trabalho desenvolvido juntamente com a minha colega Liliane Luviza também estudante do curso de matemática intitulado Construção de Gráficos no Auxílio do Estudo da História Brasileira Esse trabalho foi orientado pelo professor Lucas de Oliveira Contino Então o trabalho foi desenvolvido na cadeira de Geometria Analítica 2 no segundo semestre de 2019 Foi proposto aos alunos da cadeira que fizéssemos um material de apoio para os professores de ensino fundamental Então eu e a Liliane nós pensamos nos gráficos que são o principal meio de simplificação de um conjunto de dados pois eles facilitam a análise e a interpretação dos mesmos A gente sabe que os gráficos eles estão muito presentes em diversos meios de comunicação como jornais revistas TV internet livros Então é bem importante que as pessoas entendam consigam interpretar para entender o que está acontecendo no mundo Os alunos eles possuem muita dificuldade em interpretar gráficos por isso a gente achou que seria um tema importante Essa temática ela se encaixa muito bem com a parte na história que foi ocorrida durante o governo do Itamar Franco o plano real que foi a maior medida econômica já realizada A gente percebe que os valores tiveram muitas alterações nesse período por isso que a gente achou uma boa fazer um estudo disso E a gente viu também que nos livros de história não tinham muitos gráficos presentes Então quem sabe a gente consegue mudar um pouquinho essa situação Então quando a gente fez a nossa pesquisa a gente viu que a maioria das informações elas estão em forma de texto E se a gente colocasse essas informações em gráficos iria facilitar que o aluno entendesse e também chamaria a sua atenção É mais fácil o impedimento de um fenômeno ao longo dos anos se o mesmo se representar em gráfico Então a gente pegou um exemplo que quer muito mostrar o que a gente quer falar sobre o quanto é importante colocar em gráfico que é essa tabela que nós pegamos do livro História.doc9 um livro do ano de 2019 que estava nas escolas municipais aqui de Bento Gonçalves e mostra a evolução da economia brasileira de 1961 a 1978 Então olhem só essa tabela mostra quatro governos João Goulart Castelo Branco Costa Silva e Médici e Geisel e nesses quatro governos apresenta crescimento do PIB inflação e dívida externa Então a gente percebe que em apenas uma tabela nós temos quatro governos com três informações em cada um e são muitos números números muito diferentes e se o aluno só olha para essa tabela e olhar um monte de número ele não vai conseguir fazer as relações ele não vai conseguir entender exatamente se foi bom se foi ruim então claro que o texto ele ajuda ele explica cada coisa mas às vezes falta uma representação visual por isso que a gente acha importante transformar muitas informações em gráficos aí nós fizemos esses gráficos nós dividimos nos quatro governos e nós colocamos aí em azul o crescimento do PIB em laranja a inflação e em cinza a dívida externa então agora fica muito mais fácil de entender o que aconteceu naquela época a gente sabe que alguns foram melhores alguns foram piores e por fim a gente colocou num todo como é que fica a evolução da economia nesse período de 1961 a 1978 então fica muito mais fácil visualizar toda aquela tabela nesses cinco gráficos que a gente desenvolveu então a gente percebe que a interdisciplinaridade ela é muito importante e infelizmente às vezes não é tão imposta nas escolas né porque o maior desafio no ensino da matemática é não transformar as aulas em um processo repetitivo e mecânico a gente quer fazer com que o discente entenda o porquê está fazendo né porquê está estudando e aonde ele vai aplicar a matemática segundo D'Ambrosio pela forma de pensamento do ser humano lógico racional o jeito de quantificar medir e ordenar é o mesmo em qualquer lugar do mundo diferenciando-se de algumas disciplinas o que quer dizer que a matemática ela se universalizou então a gente tem que mostrar isso para os alunos né a gente tem que fazê-los entender isso que em qualquer lugar do mundo se eles entenderem a matemática que eles vão entender lá fora também é necessário buscar estratégias para trabalhar entre disciplinaridade que faz com que o aluno se sinta parte da própria trajetória e não apenas um repetidor de processos ensinados na história com o uso da matemática nós podemos transformar grandes textos e informações contidas em apenas um gráfico onde é possível observar com mais clareza os dados e também comparar com outros períodos históricos então a gente percebe né que os alunos eles não têm tanta vontade de ler por isso que esses livros de história com muito texto eles se tornam muito cansativos então se a gente conseguir trocar algumas informações e fazer com que a visualização né do conteúdo seja mais fácil a gente tem que fazer por isso que às vezes o professor de matemática ele tem que se juntar com as outras cadeiras e ver aonde a gente pode colocar matemática então como considerações finais a gente acredita que é necessário ter um olhar mais universal né que é essencial para um posicionamento do indivíduo como cidadão e como habitante do planeta terra né isso que a gente quer fazê-los entender as atividades em sala de aula envolvendo os dois conteúdos poderão ser utilizadas repetidas vezes pois a matemática e a história são duas ciências que não se modificam ao longo dos anos elas apenas vão se complementando e buscando novas formas de entendimento então tantos nós que estamos em 2021 quanto os futuros professores lá em 2060 ou 2020 eles poderão expandir as suas barreiras na sala de aula e proporcionar um aprendizado diferenciado e mais significativo aos seus alunos então essas foram as nossas referências do trabalho mais essas e é isso nós agradecemos pela atenção obrigada Júlia obrigada pela inscrição obrigada pelo vídeo obrigado por compartilhar conosco o teu trabalho passa a palavra a professora Roberta então para sua erguição e considerações Júlia primeiramente parabéns pela tua apresentação teu vídeo está bem didático apresentação muito boa e quando eu li o resumo eu fiquei com algumas dúvidas eu te confesso que vendo a apresentação a apresentação ela está mais clara que o resumo embora o resumo já foi avaliado mas eu acho importante que no resumo eu fiquei pensando a Júlia desenvolveu esse trabalho em que contexto lendo o teu resumo não é possível saber em que contexto você desenvolveu o trabalho e na tua apresentação foi devido à disciplina então foi um trabalho na disciplina de geometria isso então tem né todo semestre é proposto umas horas a mais para complementação que alguma cadeira fica com essa complementação de hora então os professores eles têm trabalhado desde o começo do ano com coisas diferentes da cadeira que eles estão dando né porque é uma hora complementar é uma hora que pode fazer alguma outra diferença não só do conteúdo que o professor tá dando então nessas horas a mais que a gente teve o professor disse olha eu acho que seria interessante a gente fazer algo que pudesse ajudar os outros professores né então a gente foi buscar o que a gente poderia complementar né de didático para os professores né que a gente conhece enfim né nas escolas que a gente vai participar e foi isso assim ele não teve muito um contexto para ser colocado né a gente simplesmente pensa numa coisa que pudesse ajudar sabe sim no resumo também na parte de metodologia eu acho que faltou colocar o que vocês fizeram por exemplo vocês pegaram uma tabela do livro foi em cima dessa tabela que vocês trabalharam do livro o autor a página qual que que tabela é essa faltou na metodologia e vocês transformaram em gráficos isso também lendo o teu resumo eu não consigo compreender exatamente o que que vocês trabalharam com tabelas mas que tabela né dá pra ver na tua apresentação qual que foi a metodologia que vocês usaram vocês chegaram a aplicar para alunos ou pretendem aplicar para os alunos esse processo de construção de gráfico seria interessante no futuro né ensinar a construir um gráfico a partir de uma tabela porque eu acho que muitas vezes os alunos tem dificuldade de interpretar um gráfico mas isso tem muito a ver se eles aprendessem a construir um gráfico pegar uma tabela e fazer a construção seria mais fácil vocês pensam em aplicar esse trabalho para uma turma para que eles construam gráficos com certeza inclusive na nossa pesquisa a gente viu que na BNCC os dois os dois estudos eles estão para o nono ano o estudo do gráfico aprender a ler aprender a interpretar a construir o gráfico pegar as informações e construir e também essa parte ali da história então foi por isso que a gente conseguiu juntar os dois conteúdos a construção de gráficos e ali a história mas assim a gente não conseguiu ainda levar isso adiante até porque a gente fez agora a gente tem um estágio no fundamental mas a gente não chegou ainda no estágio a gente só fez a primeira parte que era mais observação então eu gosto muito dessa questão ainda mais financeira então eu com certeza quando eu vou dar aula eu vou tentar fazer algum projeto que envolva essas duas disciplinas mas ainda não tive chance quem sabe na próxima cadeira de estágio dê para levar para frente e eu acho que complementaria também ao teu trabalho fazer uma avaliação com alunos da parte na forma de tabela e na parte na forma do gráfico e questionar ou ver qual é a avaliação que eles fazem o que eles acham melhor mais fácil de interpretar também complementaria bem o trabalho que vocês realizaram na disciplina uma forma de complementar Julia por que você acha que os livros de história ou a maioria dos livros opta por apresentar resultados na forma de tabela e não na forma de gráficos também não sei na verdade a gente nem chegou a se perguntar isso eu acho que é uma coisa tão simples tu pensar em colocar todos tantas informações em forma de gráfico mas eu não sei responder essa pergunta não sei se ele sabe talvez que me ajudou a fazer o trabalho não acho assim não sei talvez talvez os historiadores o pessoal da história professores de história eles não estejam familiarizados porque não é uma coisa tão simples assim tu colocar no gráfico porque tu tem que entender tu tem que pegar essas informações colocar e ver eu fiz isso ok tá dando pra entender o que eu botei na planilha e talvez faltou essa questão esse ensino essa aprendizagem de gráfico mas não sei se é isso isso por isso que eu acho extremamente relevante que no futuro já que o trabalho é bem contextualizado a sua apresentação a forma que vocês contextualizam a importância de se apresentar resultados na forma de gráfico para que os alunos compreendam melhor os resultados que vocês estendam isso para uma oficina talvez de construção de gráfico para que os alunos construam isso ajuda muito na aprendizagem na interpretação porque a gente observa aluno do ensino médio primeiro ano que não consegue interpretar um gráfico simples então assim o eixo Y o eixo X aumenta ou diminui isso existe é um problema que os alunos pegam no primeiro ano com esse tipo de dificuldade então o assunto é bem relevante eu acho que vocês podem complementar bastante ainda o trabalho de vocês e parabéns obrigada obrigada Roberta na sequência então por favor Derek boa noite Júlia e gostaria de parabenizar você a Liliane e ao professor Lucas que foi o orientador do trabalho a ideia foi bastante interessante o trabalho foi muito bem apresentado o vídeo foi muito didático como a Roberta falou eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender o que é que tinha sido realmente feito por vocês tanto é que uma das dúvidas ao ler o resumo que eu até anotei aqui foi como é que vocês tinham avaliado a percepção dos alunos com relação à utilização desses gráficos só que isso não foi levado para a sala de aula ainda vocês ainda estão na primeira parte que foi o entendimento de que é realmente necessário usar os gráficos nas aulas de história para que isso seja melhor compreendido pelos alunos essas informações mas o resumo ele não deixou muito bem claro que vocês não chegaram nessa etapa ficou acho que ficou faltando um pouco de escrever melhor a metodologia do trabalho e até onde é que vocês chegaram e talvez até se vocês quisessem incluir o que é que vocês pretendem fazer depois quando você tiver outra oportunidade de estágio provavelmente vai levar uma ideia dessa como você já falou à frente mas eu fiquei com essa dúvida de como é que vocês tinham avaliado que realmente funcionou essa ideia dos gráficos com os alunos mas não foi avaliado porque você ainda não chegou na sala de aula né e aí a ideia da Roberta era o que eu ia complementar também de fazer a oficina com os alunos de produção de gráfico para que tanto a compreensão seja melhor a compreensão dos gráficos conseguir entender o que é que é um gráfico e o que ele representa ela fica mais fácil com eles aprendendo a construir então dou um reforço nessa ideia que a Roberta deu a você de levar isso adiante e eu acho que é uma ideia que você já talvez até tenha já tinha na sua cabeça né com certeza obrigada fica só a sugestão e parabéns novamente pela apresentação que foi muito didata muito obrigada obrigada Dereck obrigada Júlia mais uma vez ao professor Lucas pela orientação em nome da comissão organizadora eu agradeço as contribuições dos avaliadores Dereck e Roberta desses três primeiros trabalhos que tiveram um papel instrutivo e formativo na vida desses alunos agora os outros quatro trabalhos então a gente tem outra dupla de avaliadores que é o Wagner e o Rafael e na apresentação na sequência da apresentação o quarto trabalho desta noite tem como autora Liliane e Teuveno Visa e tem como título um novo olhar para a prática pedagógica os benefícios das tecnologias sob orientação do professor Diego Lieban e Olá meu nome é Liliane e eu sou estudante do campus Bento Gonçalves Estudo Federal do Rio Grande do Sul e eu faço licenciatura em matemática esse trabalho esse trabalho ele foi desenvolvido em conjunto com a minha colega Júlia e com a orientação do professor Diego intitulado de o novo olhar para a prática pedagógica os benefícios das tecnologias então o trabalho ele foi desenvolvido na disciplina de metodologias de ensino de matemática no ensino fundamental onde a gente queria ligar as tecnologias na educação de uma forma que isso mudasse o olhar para as práticas pedagógicas então o nosso objetivo foi desenvolver a matemática financeira juntamente com a gamificação e as tecnologias procurando mostrar que a matemática está em qualquer lugar e pode ser desenvolvida de diferentes formas e maneiras então inicialmente a gente ofertou uma oficina de educação financeira intitulada de moedas ao redor do mundo onde o público alvo era os alunos do ensino fundamental 2 então a gente fez no nosso processo da oficina a gamificação aliada às técnicas dos jogos que pudessem mudar o processo educativo de uma forma que transformasse esse ambiente mais desafiador e atrativo e que incentivasse a busca no caminho do conhecimento então na nossa oficina a gente trabalhou alguns objetivos o sistema de numeração decimal o raciocínio lógico com as operações fundamentais que eles soubessem identificar os sistemas monetários que a gente estava trabalhando e que eles melhorassem enfim a interpretação de problemas na educação financeira então após a gente fazer todo um estudo sobre as moedas do mundo a gente percebeu que seria melhor a gente trabalhar apenas com algumas então a gente escolheu a libra esterlina o dólar americano o euro o peso argentino e o real então após a gente selecionar a gente procurou informações pertinentes do tipo ano de início de circulação que países usam seu símbolo e algumas curiosidades sobre as cédulas e moedas depois dessas explicações desse tipo a gente fez alguns problemas em relação ao câmbio das moedas comparando com outros sistemas monetários e com o sistema monetário brasileiro para que os alunos pudessem entender como é a valorização ou a desvalorização do real perante os outros sistemas que a gente está estudando então após toda essa parte mais teórica esses exercícios a gente fez uma atividade na plataforma Carute na plataforma digital para estimular a competição para eles ver se é entendido para ser muito mais descontraído muito da aprendizagem diferente então essa primeira imagem a gente tem eles no Carute na aula e aqui nessa segunda imagem a gente tem a atividade do Carute então o que a gente fazia a gente botava a atividade no slide dava um tempo para eles assimilar para eles lerem e depois a gente ia para o Carute onde eles assinalavam qual era a questão certa ou a questão errada enfim então a gente escolheu o Carute também pelo seguinte fato o Carute ele após que todo mundo responder ele faz um ranking ele bota quem é o primeiro segundo e terceiro lugares e ele não só bota essa parte então essa foi uma coisa interessante para estimular a aprendizagem deles para mostrar para eles querem competir entendeu em todo esse processo e nossos resultados então na oficina a gente contou com 29 participantes de várias cidades onde nós tínhamos alunos de Montebelo Montebel do Sul Santa Tereza Bento Gonçalves e Nova Sã então após a oficina a gente realizou uma pesquisa que variava de muito satisfeito a ótimo e foi possível comprovar que os alunos gostaram de participar da oficina como a gente pode ver nessa imagem a gente ficou muito muito surpreso porque a oficina não foi algo que foi imposto nada eles foram convidados e mesmo assim apareceram muitos alunos eles estavam interessados no conteúdo para a gente foi muito importante foi muito gratificante e após a oficina a gente recebeu um relato de uma aluna por e-mail as palavras delas foram as seguintes só queria parabenizá-las pela ideia e pelo bom trabalho do exercício até porque eu iria indicar que minha professora de matemática aplicasse esse conteúdo nas aulas admiro a vontade e a paciência de vocês para a criação da oficina também gostaria de agradecer já que me ajudaram muito com uma coisa que as próprias escolas deveriam ter e que infelizmente não ensinam esse foi um dos objetivos que a gente escolheu esse tema porque a gente percebeu que muitas escolas não trabalham nessa parte e que as crianças se envolvem bastante então essa foi uma das problemáticas que fez a gente escolher esse tema então nossas considerações finais então após todo o estudo feito a prática a gente destaca que a gamificação na área da matemática pode ser usada como um instrumento de aprendizagem que desenvolve aprimor o raciocínio lógico e as habilidades dos alunos a tecnologia aliada à gamificação traz inúmeros benefícios para essa aula de aula e não somente para os alunos mas sim para a prática pedagógica como um todo e agora eu vou mostrar mais alguns momentos da nossa oficina aqui era um momento mais teórico onde a gente resolvia exemplos com eles e aqui eu quero destacar um momento muito interessante onde a gente estava toda a explicação da cédula e um aluno falou para a gente esperar um pouquinho porque ele tinha uma nota guardada dessa moeda e ele quis mostrar para a gente essa troca entre aluno e professor é muito importante a gente fica muito feliz com essa interação deles essas são as nossas referências e eu gostaria de agradecer a atenção de todos e a nossa apresentação é isso Obrigada Liliane obrigada pela inscrição por compartilhar conosco o trabalho eu passo a palavra então aos avaliadores deste trabalho que é o professor Wagner e o Rafael não sei como vocês decidem qual deles qual de vocês vai falar primeiro pode ser por ordem alfabética pode ser o Rafael primeiro pode ser eu então obrigado então a Liliane e a Júlia foi um trabalho que eu gostei primeiro pelo resumo eu fiquei com algumas dúvidas e com a apresentação depois eu consegui sanar algumas dúvidas que eu tinha bom o que eu mais tenho assim são algumas curiosidades sobre o trabalho de vocês algumas coisas assim não ficaram um pouco elas ficaram um pouquinho eu fiquei com algumas dúvidas principalmente quando vocês analisam isso não tem no texto não tem no resumo e também não tem na apresentação quando vocês escolhem as moedas me parece assim que faz bastante sentido para uma questão de proximidade quando vocês criam esse tipo de atividade vocês trazem uma coisa do cotidiano dos alunos e pegam moedas bastante conhecidas pegam real pegam o peso pegam o dólar pegam o euro até aí tudo bem o que eu não entendi como é que foi feita essa avaliação existe uma avaliação temporal como é que é isso vocês analisaram isso durante um período como é que foi feito? Olá então a gente fez assim a gente quis fazer tipo fosse até para chamar a atenção a gente fez como se fosse um itinerante então a gente pensou assim lugares que as crianças gostariam de visitar que chamaria a atenção delas e aí a partir do que a gente sabe que elas gostam e que elas têm proximidade a gente procurou quais seriam as moedas sim tá e depois vocês fizeram essas moedas só para eu me localizar vocês avaliaram a evolução delas durante um tempo durante qual tempo foi esse como é que foi? a gente o valor tu quer dizer isso? isso a gente no dia da oficina alguns dias antes a gente decidiu vamos supor a oficina vai ser amanhã né então hoje a gente fez todo o câmbio das moedas qual seria o valor delas para a gente poder fazer as atividades porque não teria para fazer no mesmo dia porque querendo ou não ela varia né então a gente escolheu um dia perto da oficina para fazer todo esse câmbio tá porque se fala com valorização e desvalorização então é uma comparação quanto que vale por exemplo isso com o nosso dinheiro quanto o euro vale sete reais é isso é uma revolução assim porque pelo que eu entendi no texto me parecia ser uma uma questão de valorização e desvalorização isso me dá uma ideia de tempo né por isso até que eu não a gente tem que dizer com relação a nossa moeda se uma moeda se a nossa moeda era valorizada em relação a essa ou a nossa moeda era desvalorizada nesse sentido é uma questão num período específico num tempo específico olha nesse dia ela tem uma comparação por exemplo o euro fechou valendo sei lá o real são sete reais para um euro é isso né nesse sentido é bom é o que assim o que mais eu tinha quando tu fala agora só uma questão também em relação a quando tu fala sobre gamificação gamificação no trabalho me parece que essa gamificação utilizada na educação ela ocorre por meio de desafios metas e algumas recompensas e isso tu traz lá no texto né de que forma isso foi feito porque no vídeo eu acho que tu não abordou né no resumo tu fala sobre uma recompensa para os alunos né de que maneira isso foi feito era mais o sentido do carute né a gente avaliava como o carute ele não desmerece quem não está assimilando quem está no final do ranking ele só assimila o primeiro segundo e terceiro então a gente fazia tipo uma questão que os alunos quisessem resolver na questão de ficar em primeiro segundo e terceiro me entende nessa questão de querer resolver para acertar para ficar em primeiro e eles iam nessa pilha eles ficaram felizes eles iam acertando era uma troca bem interessante nesse sentido existe um ranqueamento isso ele vai fazendo o ranqueamento do primeiro segundo e terceiro lugar quem está acertando mais mais ligeiro essas coisas e tu observou alguma como é que foi o comportamento assim dos estudantes quem fica em primeiro lugar né tem me parece ser uma coisa mais natural assim que a gente goste né e quem acaba não sei lá ficando entre os primeiros como é que foi assim eles não estavam incomodados eles queriam tentar para conseguir e passar entendeu eles iam conseguir sabe eles eram bem motivados será muito interessante assim eles dizem eu vou ganhar eu vou passar agora eu vou conseguir sabe era uma coisa bem bem interessante a reação dele essa é uma dúvida essa é uma dúvida em relação à metodologia mesmo né a metodologia não o uso né da gamificação que eu tenho dúvida como eu nunca usei né eu tenho essa dúvida que isso também pode gerar né em sala de aula né daqui a pouco essa disputa não sei como é que é recebida pelos alunos né mas enfim eram esses os meus questionamentos tá parabéns Liliane não sei se a a Júlia levantou a mão ela levantou a mão ela quer falar eu só queria dizer que essa questão do Kahoot a gente tinha conversado que se fosse presencialmente a gente ia gostar de dar um prêmio para o aluno que ficasse em primeiro segundo e terceiro e mesmo assim mesmo não o prêmio eles ficavam muito empolgados e ficavam ai nossa eu passei ai eu baixei o ponto né demorei muito para responder enfim então mesmo não tendo o prêmio físico eles queriam sempre estar na frente ali do jogo é porque a disputa foi bem acirada sabe cada pergunta mudava e daí eles ficavam mas eu vou vencer era muito interessante sabe é bem tranquilo então essa relação entre eles eu acho que também é bem tranquilo pelo fato de não mostrar quem está atrás me entender de não desmerecer quem não está tão bem então o fato do Karute de mostrar só quem está no topo eu acho que ajuda também esse ponto sabe eu não conheço o Karute como vocês o que vocês estão utilizando por isso que eu também tenho dúvida para mim eles colocavam um ranqueamento ali mas realmente colocando um ranking um pódio melhor mesmo obrigado viu gurias parabéns por vocês obrigado só complementando o Eliel colocou no chat que ele participou de uma parte do encontro que os alunos estavam muito motivados com a oficina das gurias o sonho de todos os adolescentes a ir para os Estados Unidos do dólar americano e o Eliel comentar que a competitividade foi positiva para todos que puxarem ah que legal eu passo a palavra então ao Wagner por favor Wagner para as tuas considerações e perguntas boa noite pessoal tudo certo então parabéns Eliane pelo trabalho pela apresentação parabéns também para a Júlia que também está no trabalho e para o Sr. Diego que é o orientador do trabalho gostei muito do trabalho de vocês eu acho que essa coisa da matemática financeira está em alta por mais que vocês pegaram aí um aspecto da matemática financeira que é bastante simples começar desde o início com as pequenas acho que é interessante eu tenho algumas dúvidas assim mais por curiosidade começar pelas mais fáceis foi um encontro foi um encontro foi um encontro de mais ou menos umas três horas três horas tá e como é que foi a divulgação que vocês fizeram porque eu vi que tem várias cidades ali na Equipo a gente fez uma espécie de um vídeo que chamasse a atenção até como a gente fez como se fosse um itinerante como se fosse uma viagem sabe que onde era moeda a gente passava sabe as crianças ficaram bem interessadas por isso também e daí a gente estava fazendo o estágio a gente estava observando então cada uma divulgou na escola que estava observando isso ajudou também para vir mais alunos foi dessa forma a gente botou no Face enfim sim foram 29 o total né que tu falou eu tinha uma dúvida também em relação a esse aspecto da ganificação que o Rafael já perguntou e já responderam que era sobre se a ganificação tinha ocorrido simplesmente pelo Kahoot mesmo eu gosto muito do Kahoot já utilizei e eu acho que essa ideia do ranqueamento ele é muito bom mesmo pelo fato de aparecer só os primeiros né não aparece os últimos né então no caso a ganificação a ganificação que nós utilizaram foi isso o Kahoot é mas o Kahoot como era online né o Meet mas ali tá e como eu não entendi assim vocês faziam por partes assim o conteúdo explicando uma partezinha e aí aplicavam o Kahoot não primeiro a gente fez toda a parte teórica digamos tudo que eles precisavam saber sobre inflação sobre as moedas essas coisas aí depois a gente aplicava alguns exemplos do tipo você está em Roma e você foi sei lá lanchar em algum lugar e você tinha tantos reais o quanto você ficou em reais o quanto você ficou na moeda local desse tipo primeiro em exemplos aí a gente pedia bah como vocês resolveriam aí eles falavam a gente fazeria assim não sei não sei aí a gente falava tá mas é assim que você faz você está certo está errado aí depois de todo esse processo de a gente fazer uns exemplos no final a gente fez o Kahoot que daí eram uns exercícios bem parecidos que eles resolviam tá entendi e por fim vocês pretendem assim dar uma continuidade nessas oficinas fazer mais propor outras oficinas nesse estilo como é que é se a gente tiver oportunidade eu e a Júlia com certeza porque a gente é muito fã desse tema da matemática financeira e se a gente conseguir a gente vai tentar seja para o ensino médio que a gente avança enfim a gente gosta bastante do tema sim que bom legal então tá parabéns da minha parte era isso valeu obrigada Wagner obrigada às gurias ao orientador vamos o Diego colocou ali no chat colocou o link né Diego para a divulgação da oficina para quem tiver interesse o link no YouTube só porque o Wagner perguntou ali como é que foi a divulgação e aí elas a Lili comentou do vídeo e aí é só compartilhar para quem tiver interesse dar uma olhada depois e parabenizar as gurias porque foi um trabalho muito autoral delas desde a escolha do tema até a preparação da oficina e toda a abordagem então de parabéns e como o Wagner comentou o tema é muito propício e parabeniza todos os demais também o Emanuel que trouxe a questão da educação financeira o Elieco Eduardo com jogos são temas bem pertinentes então acho que é legal de ver como os nossos alunos estão bem alinhados com as propostas que estão sendo feitas pela BNCC que é a base nacional comum curricular parabéns a todos aí gente Obrigada Diego Então dando sequência então à nossa sessão o quinto trabalho desta noite tem como autora Bruna Lusato Berton e tem como título A Criptografia como Estratégia para o Ensino da Matemática que foi orientado pela professora Patrícia Fernanda da Silva Peço atenção aos avaliadores Rafael e Wagner para o preenchimento da ficha de avaliação correta Boa noite tudo bem? Me chamo Bruna Lusato Berton sou estudante do curso de licenciatura em matemática no Instituto Federal de Bento Gonçalves e sou bolsista do grupo PET Matemática hoje apresento A Criptografia como Estratégia para o Ensino da Matemática pesquisa realizada em conjunto com o meu colega João Paulo e orientada pela professora Patrícia Fernanda da Silva A apresentação passará pelos seguintes tópicos Introdução Justificativa Objetivo Metodologia Resultados Dentro dos Resultados A História da Criptografia A Criptografia no Ensino Fundamental A Criptografia no Ensino Médio e as Considerações Finais Considerando então o contexto de uma atividade pedagógica não presencial chamada de APNP da Disciplina de Fundamentos da Matemática 3 Dentro dessa disciplina possuímos uma prática como componente curricular O que é isso? São 50 horas que visam a formação pedagógica e a indissociabilidade entre ensino e pesquisa Dentro dessa prática o que nos foi proposto então foi a construção de um referencial teórico Sabendo que a matemática é considerada por muitos alunos uma das disciplinas mais difíceis da grade curricular e que isso leva a uma perda de interesse por parte deles e muitas vezes a reprovação e a evasão escolar a criptografia vem como uma maneira simples e prática de motivar e cativar os nossos alunos a terem um pouquinho mais de interesse na nossa disciplina Tendo em vista a proposta do componente curricular que foi a construção de um referencial teórico o objetivo do nosso foi encontrar maneiras de inserir a criptografia em sala de aula tanto no ensino fundamental como no ensino médio Para isso foram realizadas pesquisas em livros e em repositórios eletrônicos que buscaram a história da criptografia a criptografia no ensino fundamental e no ensino médio Nesses dois últimos tópicos foram buscadas atividades que pudessem ser implantadas em uma sala de aula sem a utilização de muitos recursos como tecnologia e enfim que a gente sabe que não são todas as escolas que possuem tudo isso Dentro da história da criptografia então descobrimos que a criptografia é a área que estuda métodos de codificação de mensagens de modo que somente o destinatário da mensagem consiga decifrar O objetivo inicial de quando surgiu a criptografia foi traçar planos de guerra sem que o adversário ficasse sabendo mesmo que essa mensagem tivesse que ser enviada e fosse interceptada no meio do caminho Criptografia então vem da junção das palavras criptos e grafem e elas significam oculto e escrita A primeira cifra e a cifra mais conhecida é a cifra de César de Júlio César que surgiu em 50 a.C. A cifra de César é uma cifra de substituição ou seja cada letra do alfabeto é substituída por outra que esteja três posições à frente por exemplo a letra A é substituída pela letra D a B pela E e assim por diante só que é muito fácil de decodificar isso se essa mensagem fosse interceptada o adversário ia saber decodificar por isso surgiu então a cifra de Vigener a cifra de Vigener segue a mesma lógica que a cifra de César porém ela é uma cifra de substituição ou ali alfabética ou seja em vez de utilizar somente um alfabeto ela utiliza 26 ou seja pode ser que a letra substituída esteja uma casa à frente duas três e assim por diante é necessário então para decifrar saber qual alfabeto foi utilizado mas mesmo assim com muita paciência e com muitas tentativas ela não é impossível de decodificar sem saber o alfabeto a partir disso surgiu a máquina enigma a máquina enigma tem uma tecnologia tão avançada que ela culminou na invenção do primeiro computador lá na segunda guerra mundial para decifrar essa mensagem que a máquina enigma fizesse era necessário ter outra máquina semelhante e saber qual chave foi utilizada não é difícil o processo é bem simples desde que a máquina que recebe a mensagem esteja codificada exatamente da mesma forma que a máquina que enviou quando o soldado recebia a mensagem ele teclava ela na máquina se a máquina tivesse configurada tal e qual a decodificação ia aparecer na tela para a criptografia no ensino fundamental então na busca dessas atividades coringas achamos uma muito legal que é realmente uma atividade que pode ser utilizada com qualquer conteúdo matemática essa aqui é um exemplo utilizado então com expressões numéricas a gente pode ver que na primeira linha a gente tem cinco retângulos cada retângulo desses tem uma expressão numérica dentro cada expressão numérica corresponde a uma letra cada linha a uma palavra por exemplo o primeiro retângulo a gente tem dois ao cubo mais sete elevado na zero mais dois o aluno vai lá vai resolver vai descobrir que isso resulta em onze ele vai vir aqui para a chave de decodificação e ele vai descobrir que o número onze é a letra V então decodificou a primeira letra e assim ele ia fazendo sucessivamente com todas até encontrar a mensagem final Ganta que é um dos principais autores que a gente referenciou diz que criar uma ponta entre saberes matemáticos e saberes criptográficos é aproximar dois universos que na verdade são um só seria impossível haver criptografia sem que antes houvesse matemática para a criptografia no ensino médio então foi encontrada uma ótima aplicação que trabalha o conteúdo de matrizes utiliza-se a multiplicação de matrizes e o conteúdo de matriz inversa só que ela é uma aplicação um pouquinho mais trabalhosa vamos ver como ela funciona primeiro o aluno escolhe a mensagem que ele vai codificar e escolhe também uma matriz quadrada invertida essa matriz quadrada é a chave a partir da mensagem escolhida ele vai converter cada letra em um número como ele quiser desde que ele tenha anotado por exemplo que a letra A é o número 1 que a letra B é o número 2 depois que ele converter cada letra em um número ele vai separar em vetores colunas então se a matriz quadrada dele foi 2 por 2 o vetor coluna dele vai ter dois números depois ele vai multiplicar então a matriz chave que ele escolheu por esse vetor coluna encontrado e vai achar um novo vetor coluna depois com esse novo vetor coluna ele vai converter e volta então os números encontrados em letras está aí a mensagem codificada para descriptografar essa mensagem a gente vai pegar a mensagem que a gente recebeu criptografada e vai passar em números seguindo a mesma tabela de codificação que foi feita para criptografá-lo vai escrever todos esses números em vetores coluna e vai multiplicar esses vetores coluna pela chave só que dessa vez a chave vai ser a matriz inversa da matriz quadrada usada para codificar e a partir disso a gente substitui os números pelas letras novamente conforme a tabela inicial com isso então a gente descobriu que a criptografia em sala de aula pode ser aplicada tanto no ensino médio como no ensino fundamental e que ela é uma maneira dinâmica de motivar e cativar os alunos a terem um pouco mais de interesse na matemática as referências bibliográficas que utilizamos e o meu muito obrigado obrigada Bruna obrigada pela inscrição por compartilhar conosco esse conhecimento passa a palavra então aos avaliadores Rafael e Wagner e sugiro até que a gente faça uma inversão agora comecemos pelo Wagner sim pode ser pode ser eu vou desprevenido mas pode ser parabéns Bruna para o João também não sei se o João está aí e também para a Patrícia foi orientadora muito legal eu gosto muito dessa parte de criptografia eu fiquei ali em dúvida em relação a essa atividade coringa que vocês mostraram ali tu comenta que poderia ser utilizado para qualquer conteúdo me parece assim que essa atividade pelo menos que vocês apresentaram a atividade coringa ela é é tipo aquele escriptograma que tem nas revistinhas que quer dizer lá no criptograma tem uma é um texto uma pergunta alguma coisa ali seria uma uma conta para resolver é isso? Isso aí essa é a ideia é isso aí e aí resolve ali e faz uma e encontra alguma mensagem entendi é daí poderia fazer isso por isso que poderia ser feito isso com qualquer qualquer conteúdo no caso foi só essa que vocês conseguiram encontrar assim sobre criptografia no ensino fundamental porque a do ensino médio é mais atraente assim aparece que realmente mais o conteúdo essa aí me parece que ficou muito artificial sabe é só resolver a conta e encontra a letra é na realidade a gente tinha encontrado algumas outras mas a gente optou por essa por ser a mais simples assim que podia ser aplicada tanto lá nos pequenininhos primeiro, segundo, terceiro ano enfim até com enfim nono e assim por diante sim, sim essa atividade isso aí bom a ideia ali pelo que eu entendi foi feita então na disciplina de fundamentos 3 né e a ideia foi a construção simplesmente de um referencial teórico quer dizer vocês não não aplicaram né essa essa atividade de alguma turma vocês pretendem assim dar continuidade nesse trabalho aplicar em alguma turma sei lá em algum projeto alguma coisa e talvez daqui um pouco até conseguir escrever tirar algum resultado disso e continuar o artigo sim com certeza eu tenho ainda os três estágios pela frente né e todas as as aulas enfim que a gente dá por meio do patch então em alguma dessas oportunidades eu quero sim aplicar para terminar de escrever o artigo sim e por fim essa atividade da criptografia assim ali da do ensino médio né eu não na verdade tu ali na explicação não ficou muito claro pra mim aquela aquele negócio de escrever em colunas as matrizes tá depois eu vou ver vou entender melhor porque eu apliquei uma vez essa atividade essa negócio de criptografia hoje nos livros de ensino médio em geral fala de matrizes geralmente aparece alguma coisa sobre criptografia geralmente no final eu não lembro desse negócio de colocar em coluna assim talvez seja algum outro método alguma outra forma né mas como é que poderia assim eu acho que poderia ser aplicado assim em termos de ensino médio simplesmente apresentar isso ou ser uma atividade assim para eles propor inventar alguma é a ideia seria que é uma atividade legal para aplicar tipo antes de uma prova ou alguma coisa assim porque tu acaba revisando vários conteúdos né e outra que tipo até nessa parte AD tu consegue fazer com que os alunos um mandem mensagem para o outro né então alguma atividade nesse sentido sim sim legal olha a minha parte então era isso valeu obrigado e parabéns de novo pelo trabalho obrigada obrigada Wagner por favor Rafael a Bruna parabéns então Bruna pelo teu trabalho para o João Paulo também para para a Patrícia né que foi a orientadora do do trabalho é é bastante interessante né eu que sou da física que é uma área bem próxima também porque a gente tem esses desafios assim de sempre tentar levar certa motivação né para os estudantes né de um assunto assim que por exemplo uma atriz tu vai trabalhar esses assuntos e geralmente eles não são nada atraentes né é bem interessante esse tipo de esse tipo de ideia que vocês tiveram né para tentar motivar enfim os estudantes eu senti assim um pouco de falta de uma explicação um pouco maior me parece assim que o ensino fundamental é simples como o Wagner comentou me parece uma ideia bem simples e direta né tu explica ali para o estudante o estudante vai lá e resolve né mas essa da matriz como é que funcionaria como é que funcionou né porque vocês fizeram uma revisão né sobre o uso da criptografia no ensino médio mas como é que foi feito esse trabalho como é que vocês implementariam vocês trabalham com matriz e depois vocês vão usar essa criptografia tu tem uma ideia como é que poderia ser implementado isso em sala de aula mesmo eu faria sim eu trabalharia todo o conteúdo de matrizes e numa aula assim antes da prova eu daria essa atividade como uma revisão mesmo e daí o aluno vai conseguir trabalhar com multiplicação com a parte da matriz inversa que normalmente é o que eles tem mais dificuldade e vai ficar um pouquinho mais claro para a prova depois por exemplo assim esse período a ideia do trabalho não era essa né a ideia do trabalho vocês tinham lá numa disciplina era desenvolver um referencial teórico tá maravilha como é que vocês pensam por exemplo dentro desse cenário de APNPs em desenvolver uma atividade utilizando a criptografia junto com o uso de novas tecnologias por exemplo é tudo complica né mas essa atividade até que eu comentei com o professor Wagner de um aluno mandar uma mensagem para o outro é uma coisa que dá para fazer até de forma assíncrona né e que o aluno pode criar por exemplo ali sei lá do ensino fundamental uma expressãozinha numérica uma palavrinha e manda para o colega o colega decifra e encontra a mensagem que o colega mandou para ele é uma coisa que dá para trabalhar de forma assíncrona mesmo né por whats enfim do jeito que alguns municípios estão trabalhando por whats então eles podem podem se enviar dessa forma é porque é um trabalho super interessante né vocês têm uma ideia assim muito boa e eu acho que seria legal fazer essa conexão com o uso de recursos de aplicativos né alguma coisa assim que vocês pudessem desenvolver até num período de atividade remota por exemplo né acho que daria um trabalho bem legal mesmo mas enfim acho que da minha parte é isso né eu agradeço vocês aí pela apresentação gostei bastante do trabalho de vocês e parabéns aos estudantes e também a orientadora obrigada obrigada Rafael seguindo então dando continuidade a nossa já vou pedir que vocês liguem seus microfones para não dar eco na sala dando continuidade então aos trabalhos desta noite desta sessão o sexto trabalho tem como autora Camila Dalponte e tem como título construção de um simulador do movimento aparente do sol com geogébra sob orientação do professor Delaíra Bavarezco peço atenção aos avaliadores novamente Rafael e Wagner para o preenchimento da ficha correta Olá meu nome é Camila Dalponte e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado construção em um simulador do movimento aparente do sol com geogébra esse trabalho foi feito em conjunto com a Erika Balbinotti a Thais Becker com coordenação do professor Delaíra Bavarezco o objetivo desse trabalho foi construir um aplicativo utilizando geogébra que permitisse o usuário simular o movimento aparente do sol o movimento aparente do sol vai ser diferente de acordo com a latitude do observador ou seja com a localização dele no globo terrestre e também vai variar de acordo com o dia sequencial do ano esse trabalho fez parte da disciplina de instrumentação tecnológica para o ensino da matemática a qual teve como propósito a elaboração de um produto educacional facilitador da aprendizagem também fez parte de uma série de pesquisas do programa de educação tutorial o PET matemática para entendermos o desenvolvimento da construção precisamos abordar dois principais conceitos o primeiro deles é o conceito de altura a altura será o ângulo feito entre o astro ou seja o sol com o horizonte do observador esse ângulo pode variar de 0 a 90 graus positivos se ele estiver localizado acima do horizonte do observador ou seja durante o dia e se ele estiver abaixo ele pode variar de 0 a menos 90 graus já o conceito de azimuth será o ângulo que o sol fará contornando o horizonte do observador esse parte de norte em direção a leste e pode variar de 0 a 360 graus na segunda imagem podemos observar em amarelo o horizonte do observador e três trajetórias com diferentes cores a azul representará então o verão a vermelha representará a primavera e o outono e a verde representará o invés a única coisa que podemos definir dessa imagem é que o observador ele se encontra no hemisfério sul nesse caso não podemos definir uma latitude exata para ele podemos apenas dizer em que hemisfério ele se encontra pois as trajetórias estão inclinadas em direção a coordenada geográfica e com isso dizemos que ele está no hemisfério sul caso elas estivessem inclinadas em direção a coordenada geográfica sul diríamos que ele estaria inserido localizado no hemisfério norte para o desenvolvimento do projeto utilizamos três principais funções matemáticas a primeira com a minúsculo vai nos dar o valor da altura e ela utilizará as variáveis da hora angular a variável da inclinação que será dada pela última equação e também com a variável da latitude do observador a segunda nos dará o ângulo de azimuth que utiliza as mesmas variáveis da anterior utilizando também o ângulo da altura e a última nos dará o ângulo da inclinação da trajetória do movimento aparente e esse terá como variável o número de dias passados do ano para iniciarmos nossa construção necessitávamos reconstruir alguns gráficos já existentes na literatura os quais utilizavam o sistema de 0 a 360 graus e nós necessitávamos do sistema de 0 a 24 horas para isso desenvolvemos a seguinte a qual nos auxiliou na construção desse gráfico esse gráfico está representando a duração da hora solar em azul podemos observar a linha do verão em vermelho a dos equinócios e em verde a do inverno fazendo um comparativo entre as três podemos observar que a hora solar a duração de horas de intensidade do sol durante o verão é muito maior do que durante e assim observamos que realmente durante o verão temos mais duração do dia do que a noite pelo contrário o inverno tem a maior duração da noite do que do dia essa é a visão básica da nossa construção então o usuário pode inserir a latitude como nesse exemplo a latitude de menos 29.17 que é a latitude aproximada de Bento Gonçalves então as três trajetórias serão traçadas e colocando uma data como por exemplo o dia 10 de março o sol vai se posicionar nesse exato dia para essa exata latitude colocando o botão animar o sol fará a trajetória o movimento aparente do sol que ele fará realmente nesse dia observamos que ele está bem próximo da linha tracejada vermelha e ela representa o outono por isso o dia 10 de março é muito próximo do outono por isso essa aproximação trocando então a data pelo dia 21 de dezembro observamos que o sol vai se aproximar muito mais do tracejado azul representando que ele estaria então no pico do verão se colocarmos uma latitude positiva como por exemplo 40 observamos que a inclinação das das trajetórias irá se inverter e nesse caso para uma latitude positiva o tracejado azul é que vai representar o inverno e o tracejado verde que irá representar o verão o que é o contrário no caso de uma latitude negativa por isso não podemos nos apegar às cores como resultados então temos um efetivo desenvolvimento de um projeto de aprendizagem e sua aplicabilidade para fins didáticos a criação de um aplicativo que permite a observação do movimento aparente do sol com diversas possibilidades de combinação entre latitude e data e a criação de um produto educacional então que pode ser utilizado por professores e estudantes facilitando o ensino e tornando mais interessante essa didática nossas considerações finais são a utilização da matemática em problemas aplicáveis um significativo ganho acadêmico do uso dos softwares em especial o geogébra e o aprofundamento de conceitos de matemática e de outras áreas do conhecimento em especial nesse caso a geografia os aprimoramentos futuros que desejamos fazer é a inclusão de um relógio de ponteiros ou seja um relógio analógico que nos mostre de uma melhor forma o horário que o sol está se movendo ou que ele está posicionado e alguns indicadores de nascer e pôr do sol que nos indiquem a hora que o sol vai nascer naquela determinada latitude inserida e naquela determinada data nossa referência principal foi o artigo astronomia diurna medida da abertura angular do sol e da latitude local e aqui ficam nossos agradecimentos pela atenção e nossos contatos obrigada Camila obrigada pela inscrição do trabalho e por compartilhá-lo conosco passo a palavra então ao Rafael que é um dos avaliadores por favor Rafael bom então Camila né o Delaír também parabéns pelo trabalho de vocês né achei bem bem legal mesmo eu tenho algumas curiosidades assim algumas dúvidas em relação a como é que foi feito né como é que foi desenvolvido esse trabalho ele foi desenvolvido dentro de um contexto de uma disciplina e também foi desenvolvido junto com o PET não foi isso? só para isso ele fez parte da disciplina de instrumentação tecnológica para o ensino da matemática que tinha como propósito a criação de um produto educacional e depois disso como eu e a Érica fazíamos parte dessa disciplina e também entramos para o PET essa pesquisa foi utilizada também no PET tá e vocês divulgam isso daí como é que está ou ele é muito incipiente assim para divulgar esses trabalhos até o momento esse não não foi divulgado porque ainda eu acho que podemos desenvolver ele um pouquinho mais tá e a ideia depois é divulgar nas escolas com os professores que tu cita ainda professor de geografia poderia utilizar isso daí também né isso porque ao meu ver o ensino de explicar o movimento aparente do sol ele necessita de uma observação e é muito difícil o aluno observar essa variação sendo que ele vai variar todos os dias no decorrer de um ano então esse aplicativo ele faria com que o aluno possa inserir uma data colocar uma latitude e conseguir observar no momento instantâneo essa variação que realmente acontece tá acho que perguntou um negócio agora tem uma uma dúvida meio como é que foi desenvolvido né tu talvez consiga me explicar vocês não levem em consideração latitude quando tu vai montar lá tu vai escrever lá o teu código vocês não colocam informações de latitude é isso? a latitude ela é uma variável das fórmulas que nós colocamos no GeoGebra para criação e quando o usuário vai utilizar ele coloca uma latitude desejada e aí vai dar o posicionamento referente também a localização do observador sim ela fica com uma variável o aluno que vai sei lá o usuário que vai ingressar lá com um determinado valor é isso né é isso? isso tá e aonde que tá naquelas equações ali naquelas equações que tu mostrou onde é que tá essa informação sobre latitude a latitude se tu colocar no google latitude de Bento Gonçalves ele vai te dar um valor direto então ela é existe um determinado claro 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 não ela é uma das variáveis que tá dentro daquelas duas equações lá nós teria que voltar o vídeo lá enfim uma daquelas duas equações tá dentro de uma função trigonométrica dela lá naquelas duas equações lá isso tá dentro das duas equações tá não era isso era isso que eu estava perguntando nas duas não é necessariamente numa delas porque quando eu tava olhando as equações na apresentação eu tava pensando onde é que tá a informação aqui sobre latitude né é nós estamos nesse sistema aqui acho que não vamos ter tempo pra isso mas o bom era a gente abrir a construção aqui com o pardinário vai mostrar e dá pra ver mas enfim tá lá dentro daquelas equações e aquelas e aí aquelas curvas e a posição do solo em si leva em consideração os três os três fatores né o dia sequencial do ano né a e aí a altura e a azimuth e a altura e a azimuth leva em consideração essa questão da latitude tá entendi obrigado então é isso Camila da minha parte é isso vocês têm uma ideia como é que agora o futuro do trabalho aí o que vocês pretendem fazer eu vou ajudar assim na verdade nas considerações finais ela colocou ali que a gente pretende colocar ainda duas melhorias né que uma é um um reloginho porque no momento que a gente anima ele vai ficar aí está tá aí está a latitude a latitude é esse ângulo fi que aparece ali tá nas duas equações tem o fi que é a bolinha cortada se chama a letra grega fi essa é a latitude que entra nas duas equações ali tá e então continuando nós pretendemos fazer duas melhorias que uma é naquele animar pra quem conhece o GeoGebra está vinculado ao controle deslizante tá então nós pretendemos vincular a esse controle deslizante uma variação de ângulo que represente o relógio né então no momento que o sol dá uma volta inteira ele vai percorrer 24 horas então a ideia é que o relógio dê duas voltas ali e a pessoa fique vendo ao mesmo tempo a hora e o sol girando tá e uma outra implementação que essa eu acho que é bastante simples uma outra melhoria que a gente pretende fazer que eu acredito que não é tão simples é determinar o horário do nascer do sólido o pôr do sol para cada dia para qualquer latitude né isso vai implicar em resolver aquelas equações para valores aonde a altura seja igual a zero né e eu a gente ainda não se empenhou isso mas eu acredito que não vai ser uma resolução tão simples e aí o sistema vai me dar na verdade eu vou ter que colocar essa solução algébrica e o meu próprio GeoGebra o sistema vai ter que me dar um valor angular um valor desculpa um valor de de horário correspondente ao nascer e o pôr do sol e aí ele vai ter que variar conforme o dia sequencial do ano e conforme a latitude do observador eu acho que é uma informação bem importante mas não é trivial da gente obter isso ainda depois vai dar trabalho e daí tendo isso a gente tem uma ideia de construção de repositório de materiais sim e aí deixar esses materiais disponíveis e até divulgar esse tipo de material que pode ser utilizado na atividade de ensino por inclusive o pessoal da física também tem esse tipo de discussão ali na parte de astronomia né que essa essa questão de hemisfério e tudo mais e numa época em que se discute a questão da 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 terra plana e coesitava acho que esse tipo de trabalho ganha uma ênfase diferenciada também né mas vou deixar o pessoal falar obrigado viu obrigado Rafael Delair Camila passa a palavra ao Wagner por favor que é o outro avaliador desse trabalho e aí tudo certo Camila então primeiro parabéns pelo trabalho né pra ti pra pra Érica pra Thais e também pro Delair né que foi orientadora do trabalho tem umas perguntas pra fazer Luciana se tu puder colocar aquele slide de novo das equações enquanto tu coloca eu vou fazer tua pergunta pra Camila tá que eu também fiquei curioso em relação a aquelas equações Camila tu tá agora no primeiro seria o segundo semestre agora do curso né Camila e a gente vê ali que bom vai trabalhar com essa parte de movimento do sol e tal acaba envolvendo trigonometria no curso de matemática você só vê a parte de trigonometria em funções 2 né então quer dizer teoricamente não teria visto toda essa parte que envolve funções trigonométricas as inversas trigonométricas como é que foi pra ti trabalhar com isso né com essa parte de trigonometria sendo que tu não tinha ainda esse embasamento teórico numa disciplina da graduação mais nas conversas mais nas conversas que nós nos reunimos no MIT pra pra desenvolver foi sendo assim com a orientação do Delaire e também dentro da equipe desse trabalho tem a Thais que tá no final do curso então ela ficou mais com essa parte do desenvolvimento da trigonometria sim eu pergunto porque geralmente trigonometria às vezes dá um dá um certo nó na cabeça né então e aí começa a aparecer esse monte de equação ali às vezes pode dar como tá no início do curso né dá uma certa assustada beleza sobre as equações agora sim que apareceram ali eu também tinha ficado em dúvida em relação a isso o que era variável ali né porque no programa tu coloca a latitude e o dia se não me engano é isso né que você coloca lá no GeoGebra o Delair falou ali pra gente que aquele fio ali é a latitude né só me recorda aí pra mim o que é o A mesmo o A o A minúsculo o ângulo de altura a altura e o A maiúsculo azimuth e o delta e o delta o pequenininho ali embaixo aquele menos 23 delta é o ângulo do resultado do dia sequencial do ano onde aquele N tu coloca o dia sequencial do ano lá no GeoGebra fizemos uma conversão inclusive foi o seguinte se eu boto a data tem como saber qual é o dia sequencial por exemplo hoje nós devemos estar mais ou menos no dia 30 sei lá pelo dia 70 do ano mais ou menos então a gente coloca a data o próprio GeoGebra já calcula qual é o dia sequencial e substitui naquele N veja que o mais 10 é porque o mais 10 o solstício de verão é 21 de dezembro então 21 de dezembro 21 de dezembro dá mais 10 dias então ou seja é desde o solstício acho né desde o solstício de verão até o dia atual são o dia sequencial mais 10 tá porque tipo assim o ano solar vamos dizer assim começaria lá dia 21 de dezembro né então aí dá aquele delta ali sim entendi ali sobre essas equações ali eu não entendi muito bem como é que vocês chegaram nela assim vocês já tinham essas equações prontas no caso na literatura só que estava tudo no caso pensando em D0 a 360 foi isso? e aí o que vocês fizeram no trabalho no caso foi converter isso para 0 a 24 horas foi isso? isso eu não sei muito sobre essa coisa aí de azimuth esses negócios assim né o dela aí que está quase construindo uma exceção espacial aí só para ver se eu entendi ali o azimuth é o ângulo horizontal ali né como o norte então o ângulo quanto mais próximo D0 seria maior vai ser a altura do sol é isso? o ângulo de azimuth se ele for 0 vai querer dizer que ele nasce exatamente na direção norte isso isso ah sim sim tá entendi entendi e aí conforme ele vai aumentando ele vai indo em direção a leste tá entendi muito bem sobre continuidade do projeto pretende pretende continuar estudando sobre isso eu sei que é um produto educacional né pretende aplicar isso também em alguma turma mais adiante né se pretende em que contexto poderia aplicar isso como poderia abordar com uma turma tem alguma ideia? não chegamos a discutir isso mas eu acho que num contexto como eu falei anteriormente de explicar o movimento aparente do sol ele é válido porque não necessita de um longo período de observação dá pra tu ver a diferença de um local do mundo pra outro do dia pra outro em questão de minutos ok ok da minha parte então era isso parabéns novo pelo trabalho posso fazer mais uma consideração acho que tem um tempinho assim só pra ficar comentar uma questão a Camila e a Érica são do eram quando a gente começou o estudo no primeiro semestre então no primeiro semestre tem essa proposta do produto educacional e aí no caso delas baseado em ferramentos tecnológicos então por exemplo o principal objetivo delas foi o aprofundamento no domínio e no conhecimento do software GeoGebra né claro que pra isso pra isso então ser efetivo né dentro de uma ideia de projetos de aprendizagem a gente trabalha com um problema um problema a ser resolvido né então elas se empenharam muito nisso e aí uma das propostas uma das ideias que a gente tem dentro do PET é que todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão que a gente desenvolve a gente integra pessoas que estão mais, vamos dizer assim mais adiantados no curso com pessoas que estão num processo mais inicial né pra que isso vá se realimentando ao longo do tempo então a Thais fez essa parte né de entrar mais como uma orientação do desenvolvimento de uma atividade de pesquisa e ajuda nesses nesses temas que digamos assim não são não eram tão de profundo conhecimento das meninas ainda tá então e aí tem essas duas questões então por isso que ela citou desde o início lá é ao mesmo tempo um trabalho de disciplina né sim que eu acho que é a principal ênfase ali e aí a gente associa e consegue expandir uma vez que as duas estavam participando do PET também Obrigada Adela pelas considerações finais vamos então dando sequência a nossa sessão o sétimo e último trabalho dessa noite tem como autora a Rayane Jaqueline Conce e o título do trabalho é desempenho dos alunos do FRSBG na prova de matemática do exame nacional do ensino médio tendo orientadora a professora Karine Pertic peço atenção novamente aos avaliadores Rafael e Wagner para o preenchimento da ficha de avaliação correta Olá meu nome é Rayane Jaqueline Conce eu sou acadêmica do curso de licenciatura em matemática do campus Bento Gonçalves do FRS e também bolsista do programa de educação tutorial PET matemática nesse momento eu irei apresentar o meu trabalho denominado desempenho dos alunos do FRSBG na prova de matemática do exame nacional do ensino médio orientado pela professora Karine Pertic então esse trabalho ele surgiu na disciplina de prática do ensino da matemática no ensino médio no qual como parte da avaliação nós tínhamos que escolher uma temática acerca do ensino médio e a partir desta construir um artigo eu escolhi como tema analisar os resultados na área de matemática do Enem das escolas de Bento Gonçalves e por que trabalhar isso porque desde que os resultados do Enem eles passaram a ser divulgados tem se notado que os estudantes da rede federal de ensino obtêm um desempenho superior aos estudantes das demais instituições de ensino públicas a partir daí começou-se uma investigação para ver se o mesmo coria no município de Bento Gonçalves e em caso afirmativo quais os fatores eram responsáveis por isso o problema do meu artigo girou em torno da seguinte pergunta quais os fatores influenciam no desempenho dos alunos do IFRSBG na prova de matemática do Enem na perspectiva dos docentes da área isto é dos professores de matemática que atuam no IFRSBG o objetivo geral então consistiu em identificar os fatores que influenciam no desempenho dos alunos na prova de matemática do Enem na perspectiva desses docentes os objetivos específicos comparar o desempenho dos alunos do Instituto Federal de Bento Gonçalves na área de matemática do Enem com o desempenho das outras escolas do município de Bento Gonçalves sendo elas tanto públicas quanto privadas analisar quais são os fatores que influenciam nesse desempenho e avaliar se há ou não a influência do Enem na metodologia e planejamento das aulas desses professores um pouco do que eu estudei no meu referencial o Exame Nacional de Ensino Médio ele foi criado em 1998 coordenado pelo Ministério da Educação e o objetivo era retratar uma imagem clara e fiel da realidade da educação brasileira em 2009 o Enem ele passou por uma reformulação a partir desse momento os dados do Enem eles passaram a ser divulgados e foi a partir deste ano também que o Enem passou a servir como processo seletivo para a entrada nas universidades sobre a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica acredita-se que o precursor destas foi a Escola de Aprendizes e Artífices foi criada no ano de 1909 e a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica consolidou-se como nós conhecimos hoje no ano de 2008 e hoje constitui-se como Centros de Referência e Excelência em Educação Ciência e Tecnologia sobre os fatores que influenciam no desempenho superior dos estudantes da Rede Federal alguns autores citam alguns deles como a formação integral interdisciplinar e interdimensional oferecida nessas instituições a estrutura mais completa e professores com maior formação e qualificação e a destinação dos recursos públicos ainda o processo seletivo de ingresso no ensino médio e a influência das avaliações externas nas sanções públicas impostas a essas instituições a metodologia adotada foi uma pesquisa qualitativa em que inicialmente comparou-se os resultados das escolas do município de Vento Gonçalves na área de matemática do Enem resultados esses obtidos no site do Enem por escola disponibilizado pelo Ministério da Educação em seguida aplicou-se um questionário via Google Drive aos professores de matemática do IFRSBG esse questionário continha questões de cunho pessoal como o tempo de atuação a idade e o gênero tanto quanto questões como o que eles acreditavam ser determinante para o desempenho dos seus alunos qual a importância do Enem se eles utilizavam ou não questões do Enem em suas aulas então analisando todos os dados notou-se que em todos os anos analisados que foi de 2009 a 2018 o IFRSBG sempre obteve notas superiores às demais instituições públicas do município aqui nós temos um gráfico que representa a média do desempenho das instituições de ensino de Vento Gonçalves em matemática no Enem em azul nós temos as instituições públicas em vermelho o IFRSBG perdão e em verde as instituições privadas então pode-se perceber que o IFRSBG ele aproxima-se muito mais da média das instituições privadas do que das instituições públicas acerca dos questionários o que dizem os professores o fator determinante para eles para o desempenho dos seus alunos é o processo seletivo a que eles são submetidos depois vem a qualificação dos docentes as condições de trabalho e também a infraestrutura oferecida na instituição quando questionado sobre a utilização ou não de questões do Enem em seu planejamento a maioria deles utiliza e também trabalha muito a questão de interpretação que é cobrada nesse exame quanto ao que os alunos acham do Enem é uma questão bastante dividida porque muitos veem o Enem como processo seletivo para a entrada na universidade mas muitos não gostam porque consideram as questões do mesmo muito complexas quanto a importância que o Enem possui hoje para os estudantes a maioria dos professores afirmou que o Enem acabou se tornando um processo seletivo e perdeu o seu foco inicial algumas das considerações o Instituto Federal de Bento Gonçalves ele sente em sim se destacado em Bento Gonçalves e cumprido o seu requisito de ser um centro de referência e excelência em educação ciência e tecnologia os fatores teóricos eles condizem com as respostas dadas pelos professores no caso os fatores que os autores haviam citados como sendo determinantes para o desempenho dos estudantes condizem com as respostas obtidas nos questionários e o Enem hoje ele possui uma importância para a carreira acadêmica dos estudantes algumas das referências agradeço a professora Karine Pertle pela orientação ao grupo PET Matemática e também a Mostra Técnico-Científica pela realização do evento parabéns Raiane obrigada pela sua participação na Mostra Técnico-Científica obrigada por compartilhar conosco esses dados passo a palavra agora então ao professor Wagner que é um dos avaliadores desse trabalho boa noite Raiane então parabéns pelo trabalho parabéns também para a professora Karine orientadora Raiane fiquei assim em dúvida em relação à pesquisa que tu fez ali a enquete que tu mandou para os professores bom tu mandou para os professores da matemática aqui do campus e pelo teu resumo parece que mandou para nove sete responderam assim é bem pequeno a amostra ali só sete vocês chegaram a pensar por exemplo em também ampliar essa pesquisa que vocês fizeram para os professores por exemplo da rede privada já que vocês compararam ali o Instituto Federal com a rede privada os resultados deles Oi sim inicialmente eu tinha pensado em fazer também com os professores da rede pública do estado do município que em Bento tem o Abelini que é do município que oferta o ensino médio e também da rede privada mas como a gente estava na época foi bem no início da pandemia e tudo mais eu e a orientadora a gente resolveu diminuir isso hoje a gente tem a proposta ainda como o artigo ele vai ser finalizado no estágio de oferecer digamos assim um formulário para os alunos do EFRS e IBGE do porquê o desempenho deles seria superior qual a visão deles para o desempenho deles ser superior quando a gente compara os alunos das demais instituições Tá e bom aí tu joga boa respondendo a minha próxima pergunta que era se vocês iriam dar continuidade no artigo vão fazer ele e pretendem publicar também ele isso? a princípio sim se tudo der certo sim vai ter que uma continuidade para finalizar ele na próxima disciplina que é o estágio ótimo legal tenho só mais uma dúvida que em relação assim é mais uma curiosidade eu confesso que eu não sei como exatamente calculada a pontuação das escolas é uma média que é feita tu sabe saber me dizer? sim é a pontuação é a média dos alunos na verdade da pontuação dos alunos dos alunos isso que realizaram no caso o Enem do terceiro ano que realizaram o Enem deve ser isso isso ok da minha parte era isso parabéns pelo trabalho obrigada obrigada Wagner Rafael por favor bom Raiane e a Karine parabéns pelo trabalho de vocês é um assunto que eu me interesso bastante gosto bastante desses estudos sobre desempenho escolar eu eu fiquei com algumas dúvidas em algumas coisas em alguns pontos e outras e a maior parte são sugestões assim até para o futuro do trabalho que eu acho bem interessante vocês fizeram naquele gráfico que foi mostrado lá no não vou incomodar de novo aqui para voltar o vídeo mas assim o gráfico foi mostrado lá sobre o desempenho do IFRS das escolas particulares das escolas estaduais ele foi feito de 2009 até 2018 é isso? só para eu entender Raiane isso tá e tu mostra ali uma nota isso foi feito uma média durante todos esses anos? isso essa é a média no artigo eu tenho a tabela com todas as notas que são disponibilizadas pelo Ministério da Educação mas como eu ficaria muito grande colocar no slide eu resolvi fazer o gráfico e colocar as médias ali são as médias tá vocês não chegaram a fazer como é que foi essa evolução por exemplo tu pega a matemática de 2008 até 2000 de 2009 desculpa até 2018 teve uma evolução será que não tem uma evolução no IFRS aí no campus Bento até também por uma questão mais de sei lá de evolução da própria instituição mesmo entende o que eu digo o instituto começou praticamente em 2009 2008 para 2009 e com o passar do tempo a instituição vai ficando mais madura digamos assim e eu acredito que deva ter uma evolução desse desempenho aí será que não? Sim o gráfico ele começa em 2009 não é porque o IF surgiu em 2009 é porque só a partir de 2009 os dados do Enem passaram a ser divulgados mas a título de curiosidade até é o mesmo para o artigo tinha feito o gráfico para ver a evolução e realmente o instituto ele tem uma evolução ali de 2009 se eu não me engano até 2015 2016 e depois de 2016 ele deu mais ou menos uma estabilizada Eu vi que vocês focaram por exemplo na análise dos professores só uma pergunta esse trabalho é de agora vocês estão desenvolvendo agora durante esse período de pandemia Isso foi iniciado ali em março abril de 2020 Tá É bem pega bem o período né Vocês focaram mais em analisar os professores de matemática da instituição Uma coisa que também seria interessante até para o futuro vocês tentaram olhar também para os estudantes como é que é o perfil dos estudantes do instituto né fazer uma comparação de repente uma separação né aí fica um pouco mais difícil porque se vocês pegam dados do INEP isso não tem né mas tentar fazer uma comparação com os com o perfil dos estudantes das outras escolas comparar ver como é que é o perfil dos estudantes com ações afirmativas e ampla concorrência também é interessante fazer essas análises porque o desempenho escolar também pode estar atrelado a isso né como é que é o perfil socioeconômico desses estudantes e como é que é o desempenho deles em matemática tem também tem estudos que fazem uma análise de gênero também né que agora isso está se modificando com o tempo mas até um tempo atrás os meninos tinham desempenho superior ao das meninas em matemática no Enem se for olhar em geral né daqui a pouco fazer essa essa análise local né ver se Bento Gonçalves também reproduz isso né seria interessante não sei se tem essa ideia né Raiane uma essa ideia assim ela não tinha sido exatamente estabelecida a gente estava pensando na verdade em fazer um questionário para os alunos mas a gente não tinha estabelecido ainda as questões né que a gente ia trabalhar nesse questionário mas para saber porque eles achavam que o desempenho deles próprios era superior né porque isso está a todo momento e esse trabalho ele surgiu até mesmo porque é comum a gente ver na mídia ah o EFRS e BGO que tem a nota superior mas acredito que também seja algo que a gente pode implementar para o término do artigo digamos assim é interessante bom acho que é isso parabéns para vocês aí gostei bastante dele ao trabalho de vocês né obrigado aí acho que é isso a minha contribuição obrigada eu obrigada Rafael Wagner os dois avaliadores desses últimos quatro trabalhos da mesma forma que eu comentei com os três primeiros vocês contribuíram muito para para como um instrumento instrutivo mesmo né uma instrução e formação destes alunos desses quatro alunos que apresentaram seus trabalhos de disciplina não sei se mais alguém tem alguma consideração algum questionamento algum dos trabalhos que foram apresentados em não tendo então considerações chegamos ao fim da sessão um da área de ciências exatas e da terra nível de graduação de trabalhos oriundos de disciplina em nome da comissão organizadora eu agradeço as contribuições então dos quatro avaliadores agradeço a participação de todos vocês autores coautores orientadores o evento se engrandece com essa troca de conhecimentos e tenho a certeza que saímos dessa sessão com enorme orgulho dos nossos alunos que fazem a diferença neste mundo IFRS desejo a todos então uma boa noite que vocês se cuidem e que fiquem bem até mais